Chegou o dia. O dia que... Se for a creche, não. Ninguém quer saber. Querem sim. Bateram os 25 mil inscritos só para que esse momento chegasse. Ainda ficaram me cobrando o especial. Por quê? Esse lugar é o inferno na Terra. Só porque você vai quase todas as semanas para lá por péssimo desempenho no clã, não quer dizer que é o inferno. Você já foi para lá. Você já viu aquelas crianças. Elas não são normais. Já. Eu nem lembrava disso. Então, você sabe que aquelas crianças não são normais. Para quem entrou agora e não está entendendo nada, eu vou explicar. A creche é como toda creche em geral, só acrescentando que as crianças têm 20 por dentro. As crianças são filhos dos membros do clã Z Elite, que é um clã bem grande, e crianças achadas em missões alternativas de membros do clã, ninguém quer cuidar da creche. Já que as crianças parecem estar possuídas por uma entidade do mal, então a creche virou uma punição. Quem possuir um péssimo desempenho no clã ou fez algo de errado é convocado para cuidar da creche. E o Ink conhece muito bem essas punições. Eles não vão com a minha cara. Você peitou o líder. Não sei ainda como não te baniram. Então, aproveita e se inscreve e deixa o like, que tinha filhotes que nem lembrava que existia. Vamos lá mostrar os filhotes. Scott, o servo. Ele é filho de um comandante lunar do Z Elite, que é um cara super forte, que me odeia. Todo mundo me odeia, então ninguém pode levantar nem a voz para esse filhote. Se ele contar para o seu pai, o membro pode ser até expulso do clã, pela influência desse cara. Funf a porca. A mãe dela é espiã. É uma porca doméstica que investiga os humanos e ver o comportamento deles. Então o filhote dela, a Funf, fica aqui. Se par, que já deve ter virado churrasco. São é só um coelho. Fica bem quieta no lugar. Não faz bagunça. Eu só gosto de coelhos refugados no arroz. Que isso? Black Children o Touro. Ele é filho do touro furioso. Todo mundo chama ele de mimosa por causa das manchas. Foi eu que dei esse apelido a ele. Coitado. E a mãe dele virou churrasco. Para de falar que todo mundo virou churrasco. E o que você comeu ontem? Churrasco. Então. Fecha o guaxinim. Esse é esperto e veloz. Rouba tudo o que você tiver sem ser notado. Zenatia Loba. Ela é órfã. Foi encontrada depois de seus pais serem vítimas de caçadores. Então ela foi trazida para cá. Luna filha da Muistar. A pronto. A líder da máfia. Ela comanda todo mundo naquele lugar. Dando ordens a todos de lá. Ela aproveita que a mãe dela é braço direito do líder do clã e imita a mãe na creche. Aquele capeta. Demônio. É por isso que odeio crianças. Não fala para a Mun que eu falei isso da filha dela. Teliz o lince. Todo lince pensa que são maiores do que ele realmente são. Luke o urso. Esse ai é o valentão implica com todo mundo e segue as ordens da Yuna. É como se ela fosse a líder e ele o co-líder que faz todo o trabalho sujo. Ember a égua. A Raí consegue ser mais cavala do que ela. Eu não sabia que sinceridade agora é grosseria. Eleve o falcão. Carmélia labradora. Sifero beagle. Sourcia usc siberiano. O trio dos cachorros. Mishinice as gatinhas. São irmãs. Eu sei não parece. Riquete a gazela. Esse Dai é bem falador. Fala muito. Quase não entendo nada do que ele fala. Guda um filho adotivo do Inky. Sim, o Inky é pai. Porque dentro dessa casca dura e listrada tem um coração mole. Não é verdade. Ele não parava de me seguir. Fala a verdade. Tá. Eu fiquei com pena de ver uma zebra andando por aí sozinha e pedi para ele me seguir. Eu sabia. Esquaita um hipopótamo. Parece um tanque de guerra mirim. Sharpen a elefanta. Amiga do tanque de guerra. Chacha hiena. Eu tenho ódio mortal por hienas. Não sei por... Locator o girafa. Dizem que ele nunca pisca os olhos. Boaz o leão. Ela cisca que nem um frango. Pink a flamingo. Cat o suricato. Fangs o javali. Rápido o guepardo. Não deixa ninguém fugir. Safeguarde o tigre. Yellow o papagainho. Viteface o panda vermelho. É o panda vermelho mais feio que eu já vi. Low coat a coruja. Barfe a cobra. Fuse a lonta. Tuktuco o tucano. Duz o gorila. Os trigêmeos Kana, Lifa e Andy. Os morcegos. Problema em triplo. Bull fantasma. Que é só um fantasma. Chá de o corvo. Às vezes acho que ele é mais esperto do que eu e o Inky junto. Por que eu junto? Mimique a gata múmia. Raí o boneco de feno. Por que o nome dele é Raí? Esse boneco me dá medo. Parece que ele vai me matar o tempo todo. Soma o boneco de gelo. Não me pergunte o porquê ele ainda não derreteu. Freêsim o pinguim. Chauca rena. Cotton o urso de pelúcia. Eu me recuso a falar algo sobre. Por que só tem boneco possuído nesse lugar? O copido. Foi o que flechou você e o snow. Você não começa. Veróis o lobo. Sky o raposo. Sunara a lince. Rose a égua. Milha a ursa. Cid a coruja. Draus e o leão. Arrovia o guepardo. Tantível o crocodilo. Ruko o rinoceronte. Stripe o tigre. Cuco a dodô. Pestilem o escorpião. Por que um escorpião? Quatro dragões fire, flame, sove e rende. São quatro dragões filhotes. Acho que isso é a coisa mais rara de se ver. Os dragões estão extintos a eras e descobrir que eles ainda existem é uma dádiva. Brole o lagarto de gola. Parece um guarda-chuva. Bicho feio. Esse foram todos filhotes da creche. Bicho feio.